Ok, então, gravação iniciada. Professor Rafael, por favor, você pode apresentar, então, o teu plano de trabalho? Obrigado, professor Gerson. Todos me escutam bem? Professor Rafael, você está me ouvindo? Sim, perfeitamente. Então, inicialmente, eu queria agradecer a presença de todos. Eu sou formado em Ciências Contábeis, também pela UFGD. Acabei fazendo o mestrado e também o doutorado na área de contabilidade, na Universidade Nacional de Brasília. E efetuei a minha candidatura para a coordenação do curso de Ciências Contábeis, no período de 2021 até o ano de 2023, no bienio, né? E, basicamente, o meu plano de trabalho, ele visa atender a continuidade das atividades de ensino, de pesquisa, de extensão do curso de Ciências Contábeis, atender todas as demandas intrínsecas ao curso de Ciências Contábeis na UFGD, traçar metas para as comissões do curso de Ciências Contábeis, e, então, principalmente com enfoque nas mudanças do projeto pedagógico do curso, participar de reuniões com os acadêmicos, com os professores e ou trem, especificamente atentando para a celeridade e relevância desses encontros, atender as políticas institucionais da UFGD e acompanhar o desempenho dos acadêmicos do curso, em tempo, sem prejuízo às minhas atividades, de ensino, de pesquisa e de extensão. Então, seriam esses os meus apontamentos principais, e muito obrigado. Obrigado, professor Gerson. Certo, então. O professor Rafael já foi coordenador do curso. Ele tem... Então... Professor Gerson, está cortando um pouco a sua fala. Isso, então tá. Deixa eu chegar mais próximo do microfone aqui. Eu gostaria de saber se os presentes na reunião... Para o professor Rafael. Cortou a fala, mas acredito que seja. Se os presentes na reunião têm alguma pergunta para o professor Rafael. É só vocês liberarem o microfone aí e falarem. Então, pessoal, estou vendo que... Ninguém se manifestou em fazer alguma pergunta... Caso tenham, se pronunciasse. Ô, Gerson, seu microfone... Não é isso. Professor Rafael, tem mais alguma coisa a incluir? Ô, Gerson, seu microfone está cortando muito. Então, mas está tudo normal aqui. É a internet que está ruim. Então, e aí está cortando e a gente não está ouvindo. Mas eu entendi que... Então, a imagem também... As perguntas para o Rafael. Eu tenho uma pergunta, Rafael, como professor e como coordenador da pós-graduação. Qual que é a sua meta de integração com os cursos de pós-graduação da UFGD? Isso, professor Rosemar. O pessoal, se eles querem fazer alguma pergunta para o professor Rafael. Então, professor Rosemar... O professor Rosemar fez uma pergunta, professor Gerson, sobre a ligação da pós-graduação com o curso de ciências contábeis. Então, a gente entende pela continuidade também dessa integração, preparar os alunos que pretendem seguir essa carreira acadêmica da melhor forma possível. Como vem sendo realizado esse trabalho nos últimos anos, principalmente. E tentar fortalecer, sim, a pós-graduação. Seja no agronegócio, que estamos presentes também como professores. Seja também no Profiap, que é o mestrado em administração pública. Pessoal, o professor Gerson está com um probleminha na internet. E se mais alguém tem alguma pergunta, por favor. Acadêmicos, perguntas é importante aí, nesse momento, para o professor Rafael. Pamela, Ana Júlia, Nilson, Rosiane, Giovanna, Danieli, Rafael, se você quiser falar, resumindo as suas falas, acredito que esse é o momento, já que não temos mais perguntas. Bom, então, novamente eu quero agradecer a presença de todos, obrigado, professora Jane, e reforçar o nosso compromisso com a continuidade do trabalho que vem sendo desenvolvido na coordenação do curso, com a professora Maria Aparecida e também toda a equipe de docentes. E buscar sempre uma melhora contínua, seja buscando uma maior inserção no mercado de trabalho, e seja também ampliando essa relação que o professor Rosemar repassou, né, quanto à pós-graduação, que é extremamente interessante. Após a faculdade, né, a gente pensar também em continuar estudando, né, porque a faculdade é apenas o início, né, de uma carreira, e a gente precisa estar estudando continuamente. Então, estou dispondo, né, a participar desse processo e tentar dar continuidade, né, em todas as atividades no curso, sejam elas de ensino, sejam elas de pesquisa e também de extensão. Então, em suma, seria isso. Muito obrigado, pessoal. Professor Rafael, poderia reforçar a data e o dia da consulta? A eleição, deixa eu só retomar aqui, a eleição acontecerá no dia 29 do 3, né, das nove e meia até as 21 horas e 30 minutos, né, então, por favor, se vocês puderem participar durante esse período, seria extremamente importante. Lembrando que os acadêmicos aptos a votar, os nomes já estão na página da FACE, todos os acadêmicos e todos os professores que já estão aptos à votação, a lista já está atualizada. Então, é importante, a votação é muito rápida, a escolha é pela IAD, e você pode acessar no seu celular, no seu computador e fazer, então, a opção para a coordenação do curso de ciências contábeis. Professor Gerson? Pois então, vocês estão ouvindo melhor agora? Estamos, Gerson, perfeito. Isso, então, tá, obrigado pela força, professora Jane, essas informações que você passou são importantes para os alunos, né, eu estava fora, caiu aqui o sistema, a internet aqui, algum problema, né, deve ter. O professor, então, o Rafael já apresentou e já fez as respostas que foram lhe solicitadas. Eu, então, agradeço aí a participação de vocês todos nessa reunião, e a gente espera que a votação seja normal, que todos votem, não é? Mesmo sendo só um candidato, é bom votar, né, para o Rafael e aos presentes em nossa reunião. E eu vou dar com encerrada a nossa reunião de hoje, ok? Boa noite a todos, então, e até o dia da votação. Obrigada a todos. Vou interromper a gravação. Obrigado, boa noite, pessoal.